O que é o Whey Protein? Whey Protein é o nome em inglês dado para a proteína do soro do leite. É um dos suplementos que mais tem estudos científicos sobre seus diferentes usos e benefícios. É uma proteína considerada completa por conter todos os aminoácidos essenciais que participam da formação dos músculos e tecidos e tem um perfil de absorção ideal. Por causa do seu alto valor nutricional, o Whey Protein se tornou um suplemento muito valioso para quem busca uma fonte de proteínas saudáveis. No entanto, o Whey é mais do que apenas proteína. Evidências recentes sustentam a teoria de que as proteínas do soro do leite, além do seu alto valor biológico, possuem peptídeos bioativos que atuam como agentes antimicrobianos, anti-hipertensivos, reguladores da função imune, assim como fatores de crescimento. Com alto valor nutricional, além de diversos benefícios, essa proteína é recomendada para completar as necessidades diárias de proteínas do organismo. É ideal para quem precisa de proteína adicional em suas dietas, de praticantes de atividade física a atletas de elite e de jovens a idosos. Seu uso mais popular é para a recuperação e ganho de massa muscular, atuando na síntese de proteínas musculares para quem deseja conquistar ou manter a boa forma física. Mas os benefícios do Whey Protein não param por aí. Essa proteína tem muitas outras funcionalidades. Vamos falar sobre elas. No emagrecimento, por exemplo, o Whey Protein estimula a produção de hormônios relacionados à digestão e saciedade, e ainda inibe a liberação de grelina, conhecida como o hormônio da fome. Pode ser utilizada para substituir um lanche, por exemplo, sendo um ótimo aliado na dieta, já que além de ajudar na saciedade, contém poucas calorias. Sua utilização em dietas para a perda de peso se deve ao fato de auxiliar no controle da glicemia e a preservação da massa muscular, ajudando a manter o metabolismo basal elevado. Na sarcopenia, que é a perda de massa muscular que acompanha o avançar da idade, o consumo de Whey Protein está muito mais ligado à longevidade e à qualidade de vida do que se imaginava. O consumo de proteínas de alta qualidade, aliados à prática de exercícios físicos, ajuda a prevenir e a reverter o problema com o aumento da massa e da força muscular em idosos. Seus benefícios sobre o ganho de massa muscular estão relacionados ao perfil de aminoácidos, principalmente da leucina, que é um importante desencadeador da síntese proteica, a rápida absorção intestinal de seus aminoácidos e peptídeos e a sua ação sobre a liberação de hormônios anabólicos. No pós-operatório, o Whey também se faz muito importante. As cirurgias demandam um esforço extra do organismo para sua recuperação e cicatrização. Por ser uma proteína rica em aminoácidos que estimulam o anabolismo, seu uso é indicado para a recuperação no período de pós-operatório, para a cicatrização e em queimaduras. Outra grande atuação de grande importância do Whey Protein é na saúde cardiovascular. A hidrólise enzimática de algumas dessas proteínas liberam peptídeos que exercem papel importante na saúde humana, como, por exemplo, no controle da pressão sanguínea e como agente redutor do risco cardíaco. Isso significa que pode ajudar no tratamento de quem tem pressão alta ou para prevenir, ajudando a manter a pressão arterial estável ou dentro dos valores ótimos. Nas doenças hepáticas, o Whey Protein pode reduzir as transaminases, que são marcadores de doenças hepáticas. Além disso, o Whey Protein apresenta importante efeito sobre a regeneração do fígado, podendo ajudar na esteatose hepática não alcoólica, que é o alcúmulo de gordura no fígado e atualmente a principal causa de cirrose hepática, pois regula a formação de gordura pelo fígado. Na imunidade. Na composição do Whey Protein, temos algumas frações peptídicas, como a alfa-lactoalbumina e a beta-lactoalbumina, entre outras. Um dos grandes benefícios do Whey Protein também é estimular o funcionamento do nosso sistema imunológico, justamente através da maior produção da glutationa, diminuindo assim a ação dos agentes oxidantes nos músculos esqueléticos. Dentre todos os aminoácidos do Whey, a combinação da cisteína, glicina e glutamina é responsável por produzir glutationa no nosso corpo. A glutationa é o antioxidante mais abundante no sistema de combate aos radicais livres. Ela também tem papel ativo na recuperação celular e na eliminação de toxinas. Está presente na maioria das células do organismo, não apenas no meio intracelular, como também no meio extracelular, atuando em diversos processos. Assim, sua deficiência é considerada um dos principais fatores que causam envelhecimento celular e redução da expectativa de vida. O Whey Protein pode ser usado das mais diversas formas. É uma fonte conveniente e versátil de proteína de alta qualidade. Tudo depende do objetivo principal, rotina e preferência de cada um. Seu valor completo o torna uma excelente opção de alternativa saudável aos snacks nutricionalmente pobres e repletos de calorias vazias. O Whey Protein pode ser tomado batido com água, com leite de vaca ou leites vegetais, com frutas e em receitas doces e salgadas. Isso também vai depender do paladar e os objetivos de cada um. É interessante saber que o Whey Protein, ao ser ingerido apenas com água, tem uma absorção mais rápida. No entanto, se o Whey Protein for batido com leite ou frutas, irá apenas retardar sua absorção, mas não diminuir a sua eficácia. É necessária a distribuição de proteínas ao longo do dia para termos a síntese proteica. E, portanto, o horário de ingestão vai depender também do objetivo. Por exemplo, para aumentar a saciedade e reduzir o apetite, é interessante a ingestão do Whey Protein de 60 a 90 minutos antes das refeições. Para a manutenção da massa muscular, é essencial que seja mantida uma ingestão proteica alta, total, durante as 24 horas do dia, a cada 3 ou 4 horas. Nesses casos, o Whey pode ser um consumido em algumas doses ao dia, como uma alternativa a um dos lanches. Para aliviar a glicemia após as refeições, o Whey pode ser usado antes do consumo dos alimentos. Recomenda-se o uso de 20 gramas para adultos por dose ou ainda doses mais frequentes de 10 gramas. Aos idosos, por conta da dificuldade na mastigação e até mesmo na digestão e absorção de proteínas, além da diminuição da ingestão alimentar que ocorre com o passar dos anos, são recomendadas formas de mais fácil absorção, como, por exemplo, o Whey hidrolisado e também doses maiores. O Whey Protein pode ser também adicionado a cada refeição para atender as necessidades diárias nutricionais. Como muitas pessoas gostam de usar o Whey Protein em receitas salgadas ou doces, muitas vezes é necessário submeter o Whey ao aquecimento, o que gera dúvidas em relação à sua funcionalidade. Nessas situações, há uma desnaturação da proteína, que significa uma mudança em sua conformação, ou seja, seus aminoácidos mudam de lugar, mas isso não interfere no aproveitamento deles pelo organismo. Portanto, o aquecimento não interfere na funcionalidade do Whey Protein. Em receitas, inclusive, o aquecimento pode ajudar a melhorar a viscosidade. No entanto, é importante saber que, ao aquecer o Whey Protein, algumas frações como a lactoferrina e a lactoferricina, que são subfrações que possuem ação na imunidade, perdem sua conformação e, portanto, a atuação na imunidade fica prejudicada. Para quem pratica atividade física e conta com o tão almejado aumento de massa muscular, o Whey Protein pode ajudar e muito. Atualmente, os estudos científicos mostram que a janela anabólica não é apenas aquela meia hora antes ou depois do exercício. Já se sabe que, se houver uma ingestão adequada de proteínas dentro de 3 a 4 horas após o treino, haverá uma ótima sensibilização dos músculos com consequente aumento da massa magra. Portanto, o Whey Protein pode ser consumido antes e também após os treinos, porém, não há necessidade do pós-treino imediato. Mais importante que o horário em si é avaliar a quantidade total de proteína consumida de acordo com as necessidades individuais. O ganho de massa muscular envolve várias reações fisiológicas, mas podemos resumir para facilitar. Através dos estímulos mecânicos, como os exercícios de alta intensidade, são geradas microlesões nos músculos, os quais precisam se regenerar. Essa situação gera a liberação de hormônios e substâncias que vão atuar na sinalização proteica, fazendo com que o músculo seja reparado e, para isso, precisamos das proteínas, porque elas atuam fornecendo os blocos para a construção. Nesse momento, o aminoácido leucina tem um fator muito importante. É ela quem mais atua estimulando a síntese de proteína muscular. O Whey Protein é apresentado de três formas diferentes, de acordo com o seu grau de filtragem e de quebra das proteínas presentes. E isso pode gerar dúvidas. Afinal, qual o melhor tipo de Whey Protein? Concentrado, isolado ou hidrolisado? Para saber diferenciar os tipos de Whey Protein entre o concentrado, isolado ou hidrolisado, é importante entender que quanto mais filtrado ele é, menores são as suas partículas, sua absorção e utilização pelo organismo é mais rápida e completa e possuem perfil mais hipoalergênico. Além disso, quanto maior sua filtração, maior sua pureza, possuindo menos gorduras e carboidratos, o que faz essa fração do Whey Protein conter menos calorias. Whey Protein Concentrado Conhecido também como WPC, o Whey Protein Concentrado foi o primeiro a ser desenvolvido. Por passar por apenas uma filtragem, contém cerca de 30% a 80% de proteína, sendo a maior parte desta caseína, com o restante de lactose, gordura, carboidratos e minerais. Isso significa que a sua velocidade de absorção é a mais lenta entre os três tipos. Como o Whey Concentrado contém lactose, não é indicado para intolerantes à lactose e pelo alto conteúdo de caseína, pode ser bastante inflamatório e alergênico para algumas pessoas mais sensíveis. O Whey Protein Isolado O aperfeiçoamento das tecnologias de filtragem proporcionou isolar uma maior quantidade de proteína do soro de leite, ou seja, de 90% a 99%, com quantidades mínimas ou nulas de caseína, gordura, lactose e outros carboidratos. Para a obtenção de proteínas com alto grau de pureza, existe uma técnica chamada de CFM, que é Cross-Flow Microfiltration, um processo de extração limpo e purificado que não utiliza produtos químicos para isolar a proteína de componentes indesejáveis, como a caseína, gordura, carboidratos e lactose. Whey Protein Hidrolisado É o tipo de Whey Protein que passa por um processo de hidrólise, similar ao que acontece no nosso estômago, para facilitar a absorção das proteínas durante a digestão. Em resumo, a hidrólise faz com que a proteína já se torne pré-digerida, porque ela é a quebra das moléculas de proteína em várias partes menores, chamadas de peptídeos. Essa hidrólise pode ser feita a partir do WPC ou WPI, ou seja, podemos ter tanto o Whey Protein concentrado hidrolisado como o Whey Protein isolado hidrolisado. Pelo fato de o Whey Protein hidrolisado já possuir moléculas menores, a sua quebra e absorção não depende tanto do nosso organismo e, portanto, pode ser melhor aproveitado por idosos ou por quem tem alguma patologia estomacal, como deficiência de enzimas, por exemplo, economizando trabalho e energia para o nosso corpo. Quando buscamos uma fonte de proteína e pensamos no Whey Protein, precisamos, antes de tudo, levar em consideração se quem irá consumi-lo possui alergia à proteína do leite, geralmente à caseína, ou intolerância à lactose. Também é importante saber distingui-las. Alergia ao leite de vaca. Essa condição é a alergia à proteína do leite de vaca e há uma hipersensibilidade do organismo em relação à ingestão e também à inalação dessa proteína. Pessoas que são alérgicas à proteína do leite de vaca normalmente reagem à caseína por ser mais alergênica. Intolerância à lactose. A intolerância à lactose é uma condição na qual a pessoa tem uma deficiência na produção de lactase, que é uma enzima que digere a lactose, que é o açúcar do leite. Pessoas intolerantes à lactose podem se beneficiar do consumo de Whey Protein isolado ou Whey Protein isolado hidrolisado, visto que esse tipo de proteína passa por um processo de filtragem que retira a lactose da composição. De maneira geral, o Whey Protein só traz benefícios para quem o consome. Se ainda ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários e até a próxima!